Tiros lá em Jataezinho. O carro que atropelou o homem foi apreendido na manhã dessa segunda-feira e encaminhado para o pátio da Polícia Militar de Ibiporã. Segundo o boletim de ocorrência da PM, a vítima foi espancada depois que populares o derrubaram de um cavalo nas proximidades dos ginásios de esportes da cidade de Jataezinho, que fica no norte do Paraná. Uma verdadeira confusão aconteceu naquele município. Além de ser atropelado, ele foi atingido por um disparo de arma de fogo. Socorrido pelo SEAT e levado para a UPA daquela cidade, em seguida transferido ao Hospital Universitário de Londrina, onde permanece internado. No BO, as informações repassadas é que antes de ser quase linchado, o homem estaria realizando disparos com um revólver em via pública montado em um cavalo, ou seja, no meio da rua como se fosse um cowboy. Diversas viaturas da Polícia Militar, incluindo o helicóptero do BP Moa, foram para o local da confusão, onde ocorreram aí os esparos de arma de fogo. O delegado responsável pelo caso quer saber qual seria a motivação do crime, ou o que teria acontecido nesta confusão na cidade de Jataezinho. É uma situação que a gente vem apurando, né? Porque os autores desse atropelamento, logo em seguida, teriam pego essa arma que teria caído da mão dele e efetuado um disparo contra ele no chão. As investigações se iniciaram durante a semana. A gente, a equipe de investigação, inclusive, está na rua nesse momento tentando identificar o autor do crime. Quem atropelou e realizou o disparo que atingiu o homem, além daquelas que participaram do quase linchamento, devem procurar a delegacia de Biporã, que está responsável agora pelas investigações. Antes, é claro, da solicitação do pedido de prisão preventiva, segundo o delegado. Nós vamos tentar ouvir todo mundo ali que participou dessa confusão, tentar identificar para que a gente possa saber, primeiro, qual é a motivação do crime, né? E, segundo, tentar identificar essas pessoas para que eles possam ser responsáveis pelo crime. Obrigado. Obrigado. Obrigado.